A construção da escola veio através do seguinte. Geralmente nós sabemos que a Salina é um bairro que está em letígio com os invasores da administração municipal de Benguela, que são os protagonistas da invasão aqui em Benguela. Então nós sabemos que o Estado precisa de escolas, postos médicos e postos policiais, outros bens. Nós sabemos que nesse momento a administração está a lutar com o povo para acabar de vender. Nós sabemos que eles já acabaram de vender o bairro da Salina. Só falta é a parte onde a população está. Então como a administração até hoje alega que a Salina nunca foi bairro em reserva fundiária do Estado, e afinal de contas quem é o Estado? O Estado é o povo, não é isso? Pois, mas nós sabemos que eles dizem que é reserva fundiária, mas eles continuam a passar cedência nas pessoas que eles acham que eles devem ficar aqui na Salina. Então nós sabemos que temos aqui o bairro do hoje ainda, não tem escola. Temos o bairro Miramar, que eles acham que é bairro do Henrico, não é? Tem generais, brigadeiros, grande gente, mas não tem escola. Temos o Atlântico, não tem escola. Então, para surgir essa ideia de pôr a escola, nós sabemos que eles só querem acabar de fazer o garimpo de terreno aqui em Benguela. Então, no mês de março, as crianças estudam muito distante. Há um bairro chamado Santo Antônio, onde as crianças estudam. Então, é um bairro muito distante das outras áreas. Então, esse dia estava a cair muita chuva e os professores soltaram os alunos porque sabiam se ficar mais tempo e já não conseguiam sair das salas para as suas casas. As crianças começaram a correr à toa, nem sabiam se iam pegar a bata, se iam pegar o caderno. Começaram a cair dentro das bacias da empresa salineira. Então, é uma coisa que doeu-me bastante. Então, é isso que fez com que a gente tivesse a iniciativa de construir uma escola para entregar ao Estado. Porque quando dizem que é Estado, eles acusam o Estado de sujar a reputação do Estado para acabar de venderem os terrenos aqui em Benguela. Então, é nessa senda que nós estamos aqui para lutar a favor daquilo que o nosso presidente disse. Corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Então, nós estamos aqui. E eu estou aqui em nome do coordenador das salinas, meto a mão no fogo em nome do povo. E na construção, tem apoio do governo ou da administração local? Não. A administração nunca vai apoiar porque eles também só estão a lutar pelos milhões que eles receberam aqui na salina. Então, nesse caso, isso é a mesma força da população salineira. Por quê? Porque nós sabemos que o Estado é pessoa de bem. Nós só estamos a ajudar o Estado a minimizar aquilo que for necessário. Nós sabemos que o Estado é pessoa de bem. Amanhã o Estado vai pôr a mão para dar continuidade naquilo que for necessário. O primeiro passo significa que a construção da escola está a ser... É financiamento, é contribuição do coletivo? Do coletivo. São as participações da população salineira. Depois da conclusão, a intenção é entregar a escola ao governo provincial? Quando acabar a escola, nós vamos entregar a escola ao governo provincial. Quando a escola acabar, temos a iniciativa de pôr aqui também um posto médico, que também não tem. Temos a iniciativa de também meter aqui um posto policial. E tudo será sobre o vosso custo? Sobre o nosso custo, não tem problema. Nós sabemos que o Estado é pessoa de bem. É pessoa de bem. Isso é só para ajudar o Estado a minimizar. Porque nós sabemos muito bem que os Tales, dito, governados de Akembenguela, alguns, só querem acabar de vender os terrenos. Como nós sabemos que isso nunca foi a refundear, e não é. Eles acabam de vender praticamente o Barro da Salina. Então a nossa luta não é encostada, não é encostada, não é com a polícia. É com os protagonistas da evasão Akembenguela. E está-se construindo quantas salas? A princípio, nós metemos aqui ainda seis salas. Seis salas por quê? Porque nós sabemos que tem muitas crianças também nestas áreas, fora do ensino escolar. Então, nós pensamos o seguinte, metendo as seis salas. Se vemos que o índice de alunos for mais no próximo ano, vamos meter aqui alguns baixos. Uma semana vamos entregar a escola. E essa escola, nós sabemos que no Estado, o orçamento está avaliado em 36 milhões de qualquer coisa de Kwanzaa. Mas nós estamos aqui a trabalhar que nem sequer ainda 10 milhões e já gastamos. Pois, estamos a falar isso aí, depois vamos fazer os compartimentos das salas. E as pessoas de boa fé também que estiverem a nos ouvir, que estiverem coragem de nos ajudar a resolver esses problemas carregados que Menguela está a viver. Nós temos prova de tudo o que eles estão a fazer aqui. Nesse momento, o maior impasse é a população que está aqui. Eles dizem que aqui não é terreno para pacatos, é terreno para ir rico. Mas nós sabemos que quando eles dizem que não é para pacatos, é para rico, é o rico que vai nos bolsos deles. Eles alegam que não, vamos ter que lotear isso porque vai ao Estado. Nós sabemos que esse dinheiro vai no cofre do Estado. Não é isso? Então a nossa luta é ajudar mesmo o Estado. Eu chamo-me Santuário Lipanga Daniel. O projeto desta escola quer dizer que o projeto da escola é o seguinte. Primeiro, nós queremos construir uma escola para os nossos filhos, os moradores e outros também que vivem próximo de nós. Nós pensamos essa intenção de primeiro concluir uma escola, depois levantarmos as nossas obras. Porque primeiro o necessário é que as crianças, tem muitas crianças aqui. E aí E aí Obrigado.